Hoje vamos desejar o bem Sem olhar pra quem Acabava a solidão A ato de estendendo a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé A saúde que eu preciso É que a esperança é Aproveite todas as sensações Sinta a chuva de malhar E quando o sol chegar Deixa a esquentar E o dentro do seu coração Por essa liberdade O que você transmite E a mão da mão Canta é Quando eu souber pedir Essa felicidade Quando eu souber doar Como em sua metade E o dentro do seu coração E o dentro do seu coração E a energia E a satisfação E a esperança E a esperança E o novo dia Oh, 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 oh E o dentro do seu coração E o dentro do seu coração E o dentro do seu coração Dessa felicidade Quando eu souber o dono Dois, tua metade E o meu coração é de um peça de uma energia E a satisfação de renascer um novo dia Só quem tá feliz, vai dar o amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau